O homem que aparece nas imagens foi preso suspeito de furtar um celular dentro de um condomínio residencial no Conjunto Castelo Branco, em Goiânia. Ele era considerado um homem acima de qualquer suspeita. A polícia diz que o rapaz estava no apartamento da namorada e foi ali, no imóvel da vizinha, que ele teria encontrado a oportunidade para pegar um celular avaliado em mais de 4 mil reais. A câmera de segurança marca 9h46 da noite, quando o homem passa pelo hall de entrada com uma barra nas mãos. Em seguida, ele desaparece por alguns segundos e logo é gravado voltando para onde a namorada mora. A proprietária alugava o apartamento. Ela reaveu esse imóvel e mudou para lá. E é a primeira vez que ele está frequentando aquele local. O apartamento fica no térreo e próximo ao hall de entrada tem a janela da sala do apartamento. E ele utilizou um varal de cortina para poder alcançar o aparelho celular que se encontrava em cima de uma mesa dentro do apartamento. E aí ele teve acesso a esse celular e já tomou posse dele, já subtraiu. A vizinha percebeu que a janela estava aberta e que o celular havia sumido. O apartamento procurou a síndica e pela câmera de segurança elas teriam descoberto quem seria o suspeito do crime. A polícia foi chamada e o homem foi preso ainda dentro do condomínio. A síndica fez contato com a equipe noticiando que havia ocorrido um furto a uma das unidades daquele residencial. No caso, seria um aparelho celular. Como documento apresentado por ele não tem dados que constem no sistema de segurança pública de Goiás, a identidade dele ainda é um mistério. Agora a polícia civil vai pedir a identificação formal dele pelo Instituto de Identificação do Estado. Guardando o resultado da sua verdadeira identificação para que nós possamos ter conhecimento se ele tem passagens. Ele alega ser do Estado de Minas Gerais, mas ainda não há confirmado, não tem essa confirmação oficial pelos sistemas de identificação. A polícia civil vai fazer essa identificação biométrica para poder chegar à real identidade dele.